E aí meus queridos e queridas, da atualiza tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderazador do canal, e hoje é mais um vídeo, um tutorial completo. Como fazer para analisar, achar o limite do seu cartão de crédito do Banco Inter. Se você tem um cartão de crédito do Banco Inter, eu vou te explicar como tu vai saber para lá, será que eu gastei demais, será que eu tenho limite, vai fazer uma compra. E aí tu não sabe quanto tu tem de limite, será que vai passar, será que não vai passar, eu te mostro nesse vídeo aonde tu vai achar. Primeiro eu vou te explicar uma coisa, sabe como é que funciona o ajuste automático do limite do cartão de crédito? Tem essa opção, tu sabe como é que é? Então olha só, no menu do cartão do aplicativo existe uma régua que simboliza o seu limite atual concedido. Esse limite pode ser ajustado manualmente, ao ativar a funcionalidade de ajuste automático, a régua estará sempre congelada no valor máximo, considerando as alterações que possam ocorrer. Como assim? Então é um jeito que assim, vai ter duas réguas, uma maior e uma ajustada. Tu pode sempre com o limite máximo, ela fica automática, ou se não, ela vai estar sempre posicionada um pouco antes. Isso é uma maneira de você não comprar sem ter limite, pessoal. Isso aí às vezes acontece com a gente. E tu também sabe de uma pergunta que fazem bastante frequência, é se o limite do cartão de crédito virtual é o mesmo do físico. E a resposta é sim. Na verdade, o cartão virtual, eu até te aconselho a utilizar em compras online, é um cartão que tu consegue ter mais segurança, porque ele é um cartão que varia às vezes o código de segurança com vocês e a gente não consegue clonar esse tipo de cartão. Mas vamos para a tela do meu celular, que eu vou te mostrar como tu vai fazer para observar onde está o teu limite do cartão de crédito. Telinha aí. Pessoal, eu não tenho crédito no Inter, mas eu sei onde aparece a opção. Clica aí em cartões, ele vai mostrar aqui, direto já, em limite de crédito, eu tenho zero utilizado, zero disponível. Se eu clicar em mostrar detalhes, ele vai mostrar para mim tudo o limite. Vai aparecer no seu caso, doutor, tu tem mil reais total, tu já utilizou 700, tu só tem 300. Ajustar limite é aquela maneira que eu tenho para te falar como tu vai fazer. Lembra que eu estava te explicando que o ajuste limite, tu pode colocar um ajuste automático ou não, aí ele vai sempre forçar o automático. Mas essa é uma maneira de você ter, sim, o seu limite. E também, ajuste de fatura, é se você quiser alterar algum vencimento da sua fatura, do seu cartão Inter, dá para alterar por aqui. Então, um vídeo bem objetivo, bem tranquilo para você não ficar perdido como fazer para alterar o seu limite do teu cartão. Eu espero que vocês tenham entendido como, desculpa, não alterar, e sim verificar o limite do seu cartão de crédito. Como se você tiver gostou, vou te pedir uma pequena gentileza, deixar teu likezinho, inscrever nosso canal. Sério, isso é muito importante para o nosso crescimento e eu vou agradecer demais se você fizer isso por nós. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da Talisa. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!